Você já viu alguém usando umas sementes coladas com esparadrapo na orelha? Então, isso é uma terapia que se chama auriculoterapia. É um tratamento natural indicado para várias disfunções do organismo. Para estresse, ansiedade, dor de cabeça, gastrite, dor no pescoço, dor ciástica, entre vários outros problemas. Na China e no Japão, é usada há mais de anos e nos países ocidentais, está ficando conhecida agora. Se você quiser experimentar uma sessão de auriculo, convido você para uma sessão grátis. Visite o site lalafuge.com.br e agende uma sessão agora. Aqui é a Lala Fuge, massoterapeuta e terapeuta holística. Obrigada por assistir e até a próxima! Lala Fuge Lala Fuge Lala Fuge Lala Fuge Lala Fuge